Estude Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo Luz Eu fui aprovado em primeiro lugar em Direito na USP Na cota PPI, Escola Pública No Noturno Eu estudei desde maio, junho, mais ou menos Até a época dos vestibulares, em novembro, dezembro também Eu não esperava ser aprovado, principalmente em primeiro lugar Foi uma grande surpresa, mas no final deu tudo certo Eu comecei a estudar em maio, junho Quando eu comecei as férias do meu ensino médio Quando eu não estava saindo, eu falei Eu comecei a estudar matemática, física, relembrar algumas coisas Mas o que caiu a ficha Eu tenho que estudar foi três meses antes do ENEM Três meses antes do dia 5 do ENEM Que bateu um desespero E eu falei Eu tenho que estudar agora, tenho que focar Aí eu peguei os cinco tópicos Do que mais caíam nas matérias do ENEM E eu foquei nisso Estudei pelo estúdio Com os materiais didáticos E foquei nesses tópicos O que mais caía Eu me organizei mais do que eu estudei No começo, até no final do terceiro ano No quarto, 2016 para 2017 Eu já tinha os livros As doações que eu peguei de material didático Eu já tinha assinado estúdio em dezembro Peguei na Black Friday E assim, eu já tinha os planos à cabeça Só que que nem eu falei Eu procrastinei muito Eu demorei muito para começar a estudar Os problemas pessoais e tal E eu demorei muito para começar a estudar Mas eu já tinha tudo organizado Eu queria seguir também o plano do estúdio Mas eu não consegui Justamente por causa da minha demora Acordava às 5h40 para ir para a escola Passava o dia lá Aí eu chegava em casa umas uma e meia assim da tarde Almoçava Geralmente eu almoçava vendo algum episódio de série assim E aí eu esperava o episódio acabar E depois eu começava a estudar Aí eu estudava, por exemplo, das 2h até as 8h até as 10h Ficava estudando bastante a tarde inteira Só parava às vezes para dar uma descansada Às vezes eu via algum episódio de série também Para dar uma destressada Porque estudar direto a cabeça fica muito pesada Aí eu via as videoaulas Eu anotava algumas coisas Eu fazia muito exercício Eu acho muito importante Eu sempre, principalmente história assim Eu adorava as aulas do Dimas Eu via as aulas e geralmente eu abria todos os módulos de exercício Tipo, a lista de exercício dos módulos que eu via E eu resolvia todos Que geralmente tinha uns 10, 15 por módulo, né? E eu resolvia todos E muitos que eu fiz caíram nas provas que eu fiz do quarto ano de história Então as pausas eram muito aleatórias Mas geralmente eu tentava fazer uns 10 minutos a cada uma hora Assim, dar uma descansada e tal Assim, é que nem eu falei Eu não tive muito foco durante o ano Mas o que me motivou nos 3 últimos meses foi o desespero Porque eu falei, tá muito perto Eu tenho que estudar agora E por isso que eu estudei umas 8 horas no dia Às vezes até 10, às vezes ficava até uma meia-noite Mas foi só no finalzinho, nos últimos segundos Que eu peguei pra estudar filho em mim mesmo E a minha família sempre botou muita expectativa em cima de mim Não só a minha mãe, como os outros familiares Tios, tias e amigos Sempre consideraram uma pessoa assim Ah, ele vai passar, não sei o quê E essa coisa assim, não me motivava muito Eu ficava muito pressionado E eu tinha muito medo de não passar E não conseguia atingir o objetivo Que era passar em direito na USP mesmo E acabar decepcionando as pessoas Não só a mim, como as outras pessoas Eu tinha muito medo disso A dificuldade que eu mais tive foi conciliar Porque eu tava no quarto ano do ensino médio É o ano que tem mais matérias do técnico Tive que fazer TCC Eu também estudei pra um concurso no ano passado Estudei uns 2, 3 meses pra um concurso Então foi um ano bem corrido na questão do estudo Eu não conseguia focar muito bem assim Tanto que mais pro final do ano Eu deixei a escola um pouco de lado E foquei nos vestibulares E aí isso me rendeu uma recuperação final em redação O primeiro ponto Mas deu tudo certo Na FUVEST eu não consegui passar Nem pra segunda fase Eu fiz 50 pontos de 58 E mesmo com o bônus de escola pública Foi pra 56 Então eu ainda fiquei 2 pontos fora da nota de corte pra segunda fase E no ENEM deu tudo certo Consegui passar por lá Eu tava bem desiludido de passar Principalmente pelo ENEM Porque eu achei a prova muito difícil Tava muito mais conteudista Eu não achei que eu tinha ido bem na redação Então eu não esperava mesmo eu passar E quando saiu a nota foi uma grande alegria Porque quando eu vi aquele notão Eu fiquei muito feliz Porque era uma coisa que eu não esperava mesmo Eu acho que o mais importante é começar Você começar a estudar Porque eu acho que a parte mais difícil pra mim foi começar Quando você começa aí desenrola Porque o começo foi muito difícil pra mim Eu procrastinei muito Eu tava com alguns problemas pessoais Foi uma parte muito difícil Mas quando você começa E você determina seus objetivos assim De estudo Você faz a sua Meio que seu plano de estudo Sua rotina Você consegue acompanhar E dar certo Nunca me privei de nada assim Pra estudar Só ali em novembro Que é aquele mês do vestibular mesmo Que aí eu não saí nenhum final de semana Porque sempre tinha prova e tal Mas eu acho que não tem que se privar de nada Você consegue conciliar as coisas assim De estudo e de lazer Aí eu acho que eu fui procurando E aí apareceu o estúdio assim Aí eu curti bastante o estúdio É organizadinho Tem as redações, monitorias Tudo certinho assim Gostei mais Bem mais A minha mãe inclusive Ela Quando ela Ela deu de presente de Natal assim Falou Ah pra você realizar seu sonho Não sei o que em 2018 A gente tá fazendo esforço em 2017 Alguma coisa assim Ela escreveu num papelzinho O boleto pago assim E aí ela tipo Me deu de presente de Natal Achei bem legal Inclusive tenho guardado essa cartinha Que achei muito bonitinha Uma das coisas que eu mais queria no começo Porque eu Eu tava muito preocupado com a organização assim Foi o plano de estudo né Foi uma coisa que eu achei muito boa Pra começar a orientar assim É Você monta lá né Você fala o curso que você quer O horário E eles montam pra você Eu acho importante isso Pra você usar uma plataforma online Acho que você tem que ter muita disciplina né Porque no cursinho Você tá sendo obrigado Ali no cursinho presencial Você tá sendo obrigado A tá lá na aula e tal Na plataforma online Você pode vir a hora que você quiser Quantas vezes você quiser Mas você tem que ter a disciplina Pra sentar ali E acompanhar a aula Da maneira que for Só assistindo Ou assistindo e anotando Você tem que ter a disciplina né Não procrastinar Você tem que sentar E realmente ver É o maior desafio Eu tenho minhas marcações É bom você inventar Suas próprias marcações Pra você saber O seu status com aquela questão Assim e tal Mas sempre que eu tava Meio estressado assim De cabeça cheia Eu saia Pedia pra sair No banheiro tomar uma água Pra dar uma Uma quebra assim No pensamento Porque é bem estressante Mesmo o vestibular Dá muita ansiedade Você fica muito nervoso Mas é uma coisa Muito de treinamento Acho que é bom Você fazer simulado Falei pro Zola Estude Que é muito bom Eu falo pra todo mundo Que tá no quarto de sono agora Falei pro Zola Estude Se organizar bem Ter algum material de apoio Algum material didático de apoio E começar Acho que começar É essencial Quando começar Você se vira Você vai se adaptando Você vai criando A sua própria rotina E definindo direitinho O que você quer O tipo de aluno que eu sou Eu não sou um aluno Que escreve muita coisa Assim Porque assim Na faculdade principalmente O professor não pede O que você tem que escrever E aí eu só presto atenção Na aula Quando eu olho pro lado Assim a galera tá Escrevendo furiosamente No caderno No tablet E eu fico Nossa, será que eu tô fazendo Alguma coisa de errado? Mas até agora Nunca deu nada de errado Assim de tirar nota ruim Por causa disso Eu presto mais atenção Na aula E geralmente leio Que é o que me fixa melhor a matéria Eu sempre fui bem decidido Nos dois primeiros anos Do ensino médio Eu queria computação E aí no terceiro e quarto ano Eu quis fazer direito Eu já tava decidido No terceiro ano Eu tava cansado já do técnico Que eu fiz técnica informática No Instituto Federal Integrado no ensino médio E eu tava muito desiludido com o curso Achava meio fraco e tal Eu comecei a procurar Para outras carreiras né E quando eu vi Suits Uma série americana de advogados e tal Eu me interessei muito na carreira E eu pesquisei bastante Sobre o direito Sobre todas as Sobre todo o leque Que ele abre assim Para o futuro E eu me interessei muito Aí depois No terceiro ano também Em abril Eu comecei a fazer estágio Na Defensoria Pública da União E aí eu tive contato Muito próximo do direito E foi lá que eu defini Que eu queria direito O que eu acho mais incrível Assim no direito É que ele é transformador Ele consegue mudar a vida das pessoas Porque na Defensoria Pública A gente via casos De gente que realmente precisa né Gente tipo o suficiente Que não tem renda Para pagar um advogado E os defensores são ótimos São excelentes Então Os casos que a gente via lá De gente que realmente precisava Que tinha vários filhos Com problemas de saúde E não tinha renda Que o pai abandonou os filhos E benefícios sendo negados Na previdência Então assim De reverter essas causas Assim E ajudar os assistidos Era uma coisa muito gratificante Então acho que esse É o lado transformador do direito Que ele consegue mudar a sociedade Acho que é a coisa mais legal O que tem É o lado transformador do direito É o lado transformador do direito E aí E aí